Tarde, galera, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um vídeo do Minecraft. Dessa vez, estamos aqui para jogar Bad Wars com o pessoal do Circo Digital. Vocês sabem jogar? Não. Não. Vocês vão ter a cama de vocês lá. Vocês têm que proteger enquanto vocês destruem a cama dos outros. É isso, resumido. A gente pode dormir na cama? Não, pode não. Por que a gente tem que destruir a cama dos outros? Porque daí eles morrem. É isso aí. É isso aí. O negócio aqui é o objetivo de matar o teu amiguinho, entendeu? Gostei, gostei. Calma, calma. Ele não começou, galera. Já deixa o like, já deixa o like. Começou, hein? Tô vendo nada, tô cego. Aqui em cima a gente tem um gerador de ferro. Aí você vai descer. Eu tô na base, que cor? Ah, eu tô na base azul, que nojo. Eu tô na amarela. Isso é qual? Vermelha. Eu vou comprar, eu vou comprar aqui, ó. Eu perdi meu ferro. Eu acho que me deram uma base quebrada. Não tá gerando ferro. A minha já gerou um ferrinho, hein? Comecei com o ferro. Ema, ema, ema. Cada um com seus problemas. Eu já tô avançando pra ilha do lado, que eu vou coletar ouro. Porque eu sei que aqui tem ouro. É o padrão. Ah, ela já tá pegando ouro, viu? Cuidado. Ô, droga, faltou. Faltou bloco, faltou bloco. Ai, 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 ai. O que que deu, pô? Machucou? É um nervosismo. A gente tá correndo com o gulão das suas vidas. A gente vai morrer. Você não fica nervosa. Você não fica nervosa, pelo amor de Deus. Não fica nervosa, eu fico nervoso também. Como não ficar nervoso? Aí literalmente se matem, gente. Não, não, não. Também não é se matem, ó. É só uma brincadeira. Não é assim. Construa, defenda. Brincadeira. Brincadeira de criança. O que? Como é bom. Como é bom. Não sei se é muito bom, não. Já coletei meus ourinhos. Agora eu vou proteger aqui a minha cama, né? Tem que proteger a cama. Ó, mas vai faltar, vai faltar. Eu vou pegar mais ferro aqui em cima. Ó, eu tô com seis ferros, três ouro. Tá falando todas as infos pra gente. É, muito obrigada. É, obrigada, amigo. Poxa, eu tô aqui criando conteúdo pro meu pessoal, entendeu? E a gente tá morrendo de medo. Para de ser sério aí, galera. Pelo amor de Deus. Isso aqui é só um jogo. Vocês estão muito try hard. Você não tá com medo? Qual é? Não é um jogo. Medo do quê? Medo do quê? É, Jack, você pega as ferro. Tá nada, ele tá ali na base. Eu tô vendo ele. Ah, isso aqui é a casinha dele. Oi, Jack. Vocês já estão na casa do amiguinho? Não, eu só tava olhando pra ele, morrendo de medo. Não, eu quero ver tu quebrar o meu ali, pô. Me vem. Quero ver, tu vem na mão comigo, então. Quer vir na mão? Vem aí, tu vem. Vem, tô na mão, vem, então. É isso, pessoal. Já tá como aí, ó. Na violência. Agressividade, né? Na agressividade demais. Que isso? A violência é plena. Matar uma envenenada? A violência é plena, então é bom. É plena, então é bom? Isso que é a violência agressiva. Não sei. Gente, cuidado que se vocês morrem, vocês morrem. Se você tiver a tua caminha, você renasce ainda, pô. É sério? Você renasce uma vez ainda. Pô, menino. Tô te vendo, hein. E aí? Tudo bem? Tô bom com você? Eu tô ótimo. O que que deu? Meu Deus do amiguinho. Pega ele, pega ele. Vamos lá, pega ele. Já não, valeu. Volta aqui, seu falso de gramado. Safado. Ai, eu gastei repetido aqui, droga. O que sobra pra mim? O que foi? Pô, menino, vem aqui. Não enche o meu saco. Por que tu tá subindo aí? Não, eu tô subindo, não. Volta aqui, pô, menino. Oi, pô, menino. Oi, pô, menino. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu acho que eles estão brigando. Eu vou dominar esse meio aí também. Quero uma esmeralda, quero comprar um arco de flecha. Ele tá no meio, ele me matou no meio. Psicológico, pô. Não é psicológico, eu vou te agredir, moleque. É, pô, menino, só pra avisar. Se tu morrer mais uma vez, não tem volta não, viu? Tem sim, tem sim. Você tirou a cama dela? Ah, é verdade, não, né? Não, eu caí. Muito obrigada pela informação, tô aqui já. Licença. Quebrei. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, pega, pega. Batei, batei, batei. Sai daqui. Quem que tá aqui? Jax? Eu morri. Quebraram minha cama. Já era pro Jax, já era pro Jax. Eu não fiz nada, ele deixou livre e o filho cair sozinho. Vou me descer. Ai, que susto. Vamos, né? Tá roubando minhas esmeraldas aqui. Nossa, me assustei tanto que eu tropei minhas cordas. Eu vi. Ai, a esmeralda é aqui embaixo, eu achei que era lá em cima. Falei, Jax. Que Jax, o quê? Jax tá louco. Jax o quê, garoto? Ai, desculpa, geralmente a culpa é dele. Vamos fazer aqui porque eu tenho medo de cair. Amigo, eu achei que você era meu amigo, meu único amigo. Eu só te dei uns tapinhas lá de cima, você morreu? É, não, eu tô vivinha. Ah, não sabia que você tinha morrido, peço perdão. Aqui, agora tem um arco e frecha. Eu tô vendo alguém lá no meio, hein? Quem que tá aí? Ninguém. Se ando, tá passeando. Gente, não tá esmeralda nisso aqui, não? Não dá não, não dá não. Olha aqui a esmeralda, olha aqui a esmeralda aqui embaixo, ó. O quê? Cadê você aí, pobre? O quê que foi, amigo? Cadê? Armada de... Ai, errei. Vem. Vem. Ai, Agatha. Oi, o quê foi? Sai daqui, sai daqui. Tô louco dada, tô louco dada. Ai, eu achei que era no topo que pegava esmeralda, me enganaram. Eu também achei que era, mas não é não. Olha, Agatha, fez mó caminho louco aqui pra chegar lá nela. Ai, vê se eu não vou chegar não. Ai, eu não vou lá nela não. Sai daqui. Não vou nela não. Ô, Amine. O quê que você quer comigo? Tá difícil chegar lá na Agatha. Ah, não vem pra mim, não, não vem pra mim, não. Ah, nossa, que susto. Achei que você tava do meu lado. Agatha. Oi. Eu vou pegar mais novelo de lã aqui e vou chegar aí, fica vendo. Não, sai daqui. Tô na minha casinha tranquila. Que tranquilo o quê? Ela tá usando as minhas pontes pra pegar recursos. Pega ela. Não é possível. Eu não tô fazendo isso. Ai, que injusto. Ela pensou. Eu só fiquei desesperada. O caminho não ajuda também. Que isso, pessoal? Vocês tão brigando? Não tô brigando com ninguém, não. Vem a pobre aqui agora. O quê? Me viu aonde? Sai de mim. Volta aqui. O que você tem do meu lado, hein? Você vai ver. Você vai ver. Quebra, quebra a cama dele. Quebra a cama dele. Vai, 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 vai. Quebra a minha cama não. Quebra não. Quebra não. Sai. Não é impossível. Cuidado. Engraçada. Sai daqui. Matou ela? Matou ela? Não, não me põe, não me põe, não me põe, não. Quase. Sai daqui. Oi. Oi. Isso aí. Ah, não. Destruí minha cama. Ah, que foi. Ai, sacuro eu. Amigo, ela quebrou minha cama. Eu vi, eu vi. Eu tô indo destruir a dela. Relaxa, pobre. Não, que isso. Sai disso. Sai, sai nada. Caraca, cadê a cama de sacuri aqui? Não acha, né? Ela ainda tem cama. Ela escondeu? Não. Ela tirou a cama daqui, Pômini. Eu tirei dela. Cada um por si, Deus por todos agora. Olha, ela tá fazendo blocos lá pra se proteger. Ai. Ai, que isso? Ela me deu uma só. Pômini, vem cá. Pômini, vem cá. Feia. Feia, você. Feia, você. Feia, você. Feia, eu não. Vai, Pômini, vai pra cima dela. Eu não vou nada. Ela vai ficar atacando bola de neve e eu vou cair. Tu vai ficar apoiando ele pra sempre? O que eu posso fazer? Eu tenho nada aqui. Ó, ela tá indo, Pômini, ela tá indo. Derruba ela, Pômini. Ela não é louca? Ela não é louca? Ela não é louca? Ela é louca. Ela não ganhou. Aí, ó. A Pômini ganhou. Parabéns, aí. Parabéns. Tá desgraçada. Ela me pegou uma espadinha de madeira. Ela me jogou lá na PQP. Que isso? Eu acho. Agora a gente tem que fazer duplinha, hein? Duplinha. Vocês acham? É eu e a Agra. Eu e a Agra. É eu e a Pômini, então. Do pé do casal. Casal contra casal, vai. Casal? Ué. Eu tô muito impressionada que eles são um casal. Eu também. A Agra tá melhor. Vai, gente. A Pômini acabou de ganhar. Não, ganhei. Dá sorte, Gabi, Pômini. Vai, Pômini. Bora, bora, bora. Vamos proteger a base. Ó, já peguei. Já peguei ferro aqui, ó. Já virou como aqui, ó. Broco, broco. Eu já peguei isso aqui e eu já peguei isso aqui. Peguei ferro, Agra. Peguei ferro, Agra. Ferra eles. Ah, precisa de mais ferro. Me dá mais ferro. Você tem mais ferro aí, Pômini? Tô pegando o negócio. Pega o novelo de lã aí pra gente chegar lá do outro lado. Tá. Mais broco de lã. Você é muito alento. Sai da frente. Ah, então vai. Você é brabo aí. Não sou não, mas a gente tenta. Aí, ó. Tá aí na mesma velocidade que eu, pelo amor de Deus. É um ótimo trabalho de equipe ali, Agra. Eu tô vendo. Você tá vendo as brigas, né? Eu tô vendo o Jatã, só as brigas. Casal que briga, ele se comunica, resolve seus problemas. No futuro, chega longe. Eu sei que foi nada, Gamigou, mas beleza. Tamo junto. Boa, 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 boa. Eu já vou fazer manobras evasivas, entendeu? Já tô indo com... Pega isso aqui, Gamigou. Vem aí. Pega o quê? Pega o quê? Ah, brigado, brigado, brigado. Vai fazendo as coisas aí, Agatha. Vai, 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 vai. Eu tô fazendo. Calma, Zé. Vou fazer a parte fácil. Tem que ir no meio lá também. Tem que ir no meio nada. Tem que ir no meio nada, galera. Tem que ir lá no meio, hein? Eles não, eles é uma palavra muito forte. Acho que tem duas pessoas no meio, hein? E ele já tá aqui, ele já tá aqui, Agatha. É, vai, vai, vai. Me ajuda, me ajuda. Já dominei, já dominei. Vai, Poblity, pega as coisas lá. Vai, corre. Poblity, pega aqui, ó, Poblity. Pega aqui, ó. Ai, escuta, Zeke. Não, Zeke. Ele entrou na frente. Ele entrou na frente da barra de neve. Ah, Agatha me derrubou. Pega aqui, pega aqui, Gamigou. Eu vou bloquear eles aqui de passar. Aqui, Gamigou. Tropei, tropei. Você tropeou? Boa, boa, boa. Vai, 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 Agatha. Vou dar a volta aqui, então. Vem, vem, vem. Ai, ai, não vai ter no forão. Não forão, não forão. Vem, 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 vem. Ai, não, derrubei, derrubei, derrubei. Vai lá, vai lá, Jack. Desculpa, desculpa, desculpa. Vai, Poblity, vai, Poblity. Desculpa, desculpa. Eu fiquei com medo dos gritos dela. Cachorra louca, cachorra louca. Cachorra, Agatha. Poblity, ele tá indo pro meio. Não deixa ele ir, não, não deixa ele ir, não. Poxa, não deixa você. Eu tô cheio de coisa. Mas eu tô zerado aqui. Agatha, Agatha tá jogando negócio aí, Gamigou. É, não adianta nada. Tá perdo tempo aqui. Gamigou, pega aqui você. Pega o quê, Muriel? Compre uma armadura melhor, hein, seu pobre. Obrigado, obrigado. Não deixa, não, não deixa, não. Pega ele. Vem cá, vem. Não, 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 não. Sai, sai desse controlão não vale. Não, não, derrubei, derrubei ele. Não, 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 não. Derruba mais. Derruba, derruba. Bora, Agatha. Ai, 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 não tô mais aqui. A família tá aqui, cuidado. O que que aconteceu? Não, ela me derrubou. Desgraçado. Agatha, eu quebrei a cama deles. Ai, 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 ai. Ai, ele me matou de novo. Sai da minha casa, não sai da minha casa. Cai aqui, faz alguma coisa. Não consigo não, pera aí. Ô, menino, ele tá lá, ó. Agatha, ele tá vindo, pega ele. Quase que eu caí, escorreguei Pega ele, pega ele Ah, não é que eu te amo, eu quero esse dedo Eu ganhei Não Ah, os que me mataram Vai, Pomele, é você contra os dois agora Poxa, eu contra dois, aí é um erro, né, Gabigu? Ah, você é brava, Pomele Você ganhou antes, você conseguia ganhar agora, vai Só porque o Lightinho antes ele ficou com medo Significa que ele vai ficar com medo de novo E se ele ficar com medo de novo? Eu mordo ele, no máximo E aí, Pomele, não vai vir não, Otária? Não, Otária é você Vem na mão, vem na mão É, eles que tem que ir até você, entendeu? Me vingue, Pomele Eu sou a voz da sua cabeça Me vingue Me vingue, mate a todos Eu sou season break? Mate a todos Vingue, seu amigo, meu migu Só se garante de arco e flecha Só se garante de arco e flecha Olha o que ele fala, bola de neve Vem, vem Cadê a Ágata? Aí, espera aí, Pomele Onde é que vai? Pega ele Mata ele, Pomele Sai daqui Pega ele, pega, pega Vai Vendi Cadê ela? Ele já não tem cama, mata ele Sai daqui, sai Sai nele Boa Bata a Ágata Ela tá louca Bata ela Boa, Bovde Bovde é melhor Boa, Bovde é melhor Boa, Bovde Boa, Boa, Boa Ui Não